Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma caixa decorada para Páscoa. Vamos lá aprender? Aqui eu passei a base acrílica, já lixei. Agora eu vou usar a tinta areia, tá? Estou usando a tinta PVA areia e vou passar em toda a caixa. Em volta da caixa eu vou estar passando esse estêncil, tá? É uma estamparia floral. A referência é 382, tá? Estamparia floral, 382. É o estêncil da OPA. Para fazer esse estêncil eu vou usar três cores. Eu vou estar usando o azul, vou estar usando o flamingo e vou estar usando o lilás. Com o pincel Pituá, então eu vou pegar a tinta Flamingo. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Aqui me dando uma limpadinha, já pego o lilás sem lavar o pincel e já vou mesclando. Agora eu venho com o azul. E assim, ó, ficou toda a caixa, tá? Aqui tudo. Dentro eu usei a tinta Avelã. Tanto tem aqui dentro, como na tampa foi usada a tinta acrílica Avelã. Dentro da tampa eu vou usar um outro estêncil. O tamanho dele é 1010. Deixa eu ver o número dele é 2820. Também da OPA. E tá escrito Feliz Páscoa. Então eu vou colocar aqui dentro da caixa, tá? E vou colocar Feliz Páscoa. Eu vou fazer o Feliz de uma cor e a Páscoa de outra, tá? Eu vou usar o Flamingo para estar fazendo a palavra Páscoa. Vou pegar aqui uma sujeirinha do lilás. Como eu fiz manchadinho do outro, eu vou pôr aqui dentro também um pouco manchadinho. Eu vou limpar o pincel. Agora eu venho com outro pincel, vou pegar o verde para fazer as folhinhas. Vou fazer os corações de vermelho. Aqui em cima da tampa da caixa, eu vou usar o papel. Esse aqui é o Coelho Guirlanda. O código é 2661. Esse papel, ele dá para fazer várias, ó. Dá para fazer isso aqui, a Guirlanda Grande. E isso aqui você ainda pode usar, ó. Em caixas menores, em lata. É uma folha que vem com bastante, dá para usar bastante, tá? Então, aqui eu vou estar usando a cola gel, tá? A multicolagem. Eu vou passar em toda a tampa. Agora você vem com a cola, passa toda em cima dele. Ó, aqui eu passei a lixa, tá? Tirei tudo assim com a lixa do lado. Quando você passar a lixa, se descascar um pouquinho, tirar um pouco a tinta de baixo, aí você vem com a tinta, no meu caso a Avelã, aí você retoca aqui em volta, tá? Conforme tira as vezes com a lixa, fica manchadinho. Rescasca um pouquinho a tinta. Agora aqui, é só envernizar, tá? A gente enverniza ele todinho. E agora eu vou colocar esse aplique aqui, ó. Aí você enverniza toda a caixa, depois de envernizada, aí você coloca o aplique, tá? Aí eu venho com a cola instantânea. Essa aqui eu fiz também, pequenininho, que eu já tinha mostrado, ó. Aqui também usei estêncil, tá? Dentro eu coloquei Feliz Páscoa também. E tá aí mais uma caixa pronta. Espero que vocês tenham gostado. E corre que dá tempo pra fazer pra Páscoa. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, deixa seu comentário que eu vou responder a todos. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos voltar pra aula? E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no... Ai, vou não inscrever mais não, né? É... É... É o que mesmo? Fala aí, Dali, ajuda, por favor. Esqueci tudo. Para, para, para um pouquinho aí e fala pra mim. Eu não aguento a cara dele. Ele fica muito bravo. Eita. Se inscreva, se inscreva, se inscreva. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se... E aí? Ah, não. Tudo errado. E aí, gostaram do vídeo?